Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao canal Dani Delanos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos! Quer mandar sua história também? O e-mail tá passando aqui embaixo ou então tem aqui no box de informação, tá gente? Eu sempre deixo o e-mail no box de informação. Me segue lá no Instagram também, arroba danidelanos que a gente tá colocando histórias lá também bem pequenininhas, situações que estão acontecendo com as meninas e no meu canal Mundo da Dani. Sim, será um prazer receber vocês por lá também. Bom, bora lá pra história de hoje que ela é grande. Eu não li ainda, mas sim, bora lá. Oi Dani, sua linda, espero que esteja tudo bem. Conheci seu canal através do Rufis. Rufis, um beijo! Um beijo pra você, o Rufis que também tem canal aqui no YouTube. Já participei do vídeo dele, né? Contando uma história lá. E é bem legal o canal dele. Desde então, maratonei quase todos os seus vídeos. Ouço no banho, no carro, na faxina, enfim. Haja bateria pro meu celularzinho. Dani, eu nunca havia pensado em escrever minha história, mas esses dias na cama, pronta pra dormir, me veio essa possibilidade na cabeça. E como a minha mente é um verdadeiro sanatório, eu não conseguia parar de pensar nisso. Inclusive, fiquei pera da vida, pois eu precisava dormir, mas a cabeça não parava de pensar. Pois então, eis-me aqui pra relatar minha nada mole vida a você e as alices do canal. Muito obrigada! Gente, eu acho que a minha mente também é um sanatório, cara. Porque ela também não para, você acredita? Bom, apertem os cintos porque a história é longa. Pega aí as roupinhas pra passar, vai arrumar um armário, vai fazer alguma coisa, mas é longa, hein? Todos os nomes já estão trocados. Ai, graças a Deus, amiga, porque uma história longa dessa, tem que trocar os nomes e eu ia morrer aqui. Bom, me chamo Alice, tenho 30 anos e moro numa cidade do Mato Grosso. Tenho uma vida relativamente tranquila. Quero contar a história de como foi ter ficado órfã aos 8 anos de idade e como foi a minha vida após isso. Traumas e as consequências e superações. Pra não quebrar a tradição, vou começar contando um pouco sobre os meus avós, maternos, já que não conheço uma viva alma por parte do meu pai. Meus avós são primos de primeiro grau, nascidos e criados na Bahia. Se casaram quando minha avó tinha 14 anos e meu avô 18. Detalhe, Dani, meu bisavô, pai da minha avó, não aprovava esse relacionamento. Pelo que eu sempre ouvi, ele era um homem pacífico, calmo, bondoso. Nunca encostou um dedo na minha avó. Talvez ele fosse contra por conhecer o gênio difícil do meu avô. No caso, o sobrinho dele. Meu avô sempre foi um homem rude, machista. Daqueles que achavam que bater até quase matar era pra dar educação. Enfim, eles se juntaram e foram viver no Paraná. Aos 15 anos, a minha avó teve o primeiro filho. Uns dois anos depois, teve minha mãe. Vou chamá-la de Ana. E assim foi tendo filhos, no total de 10. 5 homens e 5 mulheres. Dani, esse povo, vivia numa pobreza terrível. Trabalhavam na roça, de mamando a caducando. Ah, de... Bom, meu avô botava todo mundo pra ralar. Tanto que nenhum dos 10 teve uma formação. Alguns concluíram o ensino fundamental e alguns não sabem nem ler, nem escrever. Eu já ouvi que não podia bater o garfo no prato se meu avô estivesse assistindo TV, pois era motivo de espancamento. Quando você come, né? Assim, ficar fazendo barulho. Uma vez, uma das minhas tias estava lavando o louço e uma galinha subiu no geral, derrubando e quebrando um prato. Meu avô saiu de dentro de casa, não quis nem saber o que havia acontecido e quebrou o dedo da minha tia batendo nela. Meu Deus! Teve um outro episódio, esses todos os meus tios que contam com tristeza no olhar, tá? Um dos meus tios mais novos amarrou um burro na cerca que dividiu os quintais. O burro se assustou com o cachorro e arrancou uma tábua da cerca. O vizinho foi reclamar com meu avô e ele, para mostrar como educava os filhos, começou a espancar meu tio com a tábua que saiu da cerca. Pisou na cabeça dele e batia com a tábua. Meu tio desmaiou, ele só parou de bater porque uma mulher que estava visitando minha avó intercedeu e disse que ia chamar a polícia, pois ele ia matar o menino. Aí ele parou e meu tio foi para o hospital, mas lá no hospital não disseram a verdade. Hoje esse meu tio é o que mais ajuda meu avô, leva no hospital quando precisa, pois meu avô sofreu um derrame em 15 anos, quase não anda, mas vive falando que vai bater em meio mundo, inclusive na minha avó. Um dos meus tios saiu de casa com 9 anos de idade e se criou no mundo, em troca de alimento e estadia. Ele não aguentava mais apanhar. E o único que não apanhou foi meu tio caçula. Acho que a valentia do meu avô tinha diminuído com o tempo. Minha mãe era porreta, Dani. Uma vez meu avô foi bater nela com a fivela de cinto e dizem que na segunda lapada ela agarrou o cinto e falou, olhando nos olhos dele, que se ele batesse nela novamente ela iria matá-lo. E isso, de fato, quase aconteceu. Meus tios contam que uma vez meu avô acordou de madrugada com ela no quarto com o machado na mão. Ela morreu sem chamar ele de pai. Chamava ele de véio. Tem umas coisas que eu não entendo, sabe? Se minha avó tivesse isso de exemplo dentro de casa, eu até entenderia, né? Mas ela diz assim, o pai da avó, o bisavô, era um homem pacífico. Vocês lembram o que ela falou. Então, por que a avó aceitava o marido ser assim se ela nem viu aquilo acontecer dentro da casa dela, né? Dani, meu bisavô era um anjo. Eu me pergunto como e por que minha avó aguentou aquilo. Sujeitou os filhos àquilo. Mas, enfim, tento não julgá-la, pois a amo muito. Afinal, ela fez o papel de mãe para mim. Bom, agora vamos a curta história sofrida da minha mãe. Ela era uma mulher muito correta, evangélica, trabalhadora, brava, que era um veneno. Meu pai, um trambiqueiro de primeira, ele dava nó em pingo d'água. Ele era muito trabalhador também, mas era um nó cego por natureza. Um de seus apelidos era João Mentira, para vocês terem uma ideia. Antes de conhecer meu pai, ela teve um namorado que também não valia muita coisa. Dizem que uma vez esse namorado falou para ela que iria viajar para a cidade dele. Visitar a mãe, mas que não demoraria a voltar e o homem sumiu do mapa depois disso. Minha mãe trabalhou feito uma louca para juntar dinheiro e ir atrás dele. Você acredita que ela chegou na cidade bem no dia que ele estava se casando com outra? Sim, Dani. Ele tinha uma noiva nessa cidade e foi a irmã dele quem contou para minha mãe. Eu quero deixar claro que não concordo com as atitudes da minha mãe no relato que vai seguir. Afinal, a coitada da noiva era tão vítima quanto ela. Já é de se imaginar que não deu bom, né? Dizem que minha mãe foi parar nesse casamento e quebrou tudo. Voava no cretino mentiroso, soltava ele e voava na noiva. Voava em quem tentava apartar. Chamaram a polícia e foram três policiais para segurá-la. Bom, feito todo esse away, ela voltou embora e nunca mais soube do traste, até onde eu sei. Um tempo depois, ela conheceu meu pai. Dani, minha mãe era daquelas mulheres ciumentas ao extremo. Meu pai, um galinha sem vergonha. Combinação perfeita, né? Só que não. Enfim, eles se apaixonaram e se casaram. Minha mãe devia ter 23 anos e meu pai 22. Eles tinham um relacionamento maluco, meu pai gastava com bebida, zona e sei lá mais o que. Enquanto a minha mãe vivia de trabalhar para conseguir o mínimo dentro de casa. É triste dizer isso, mas minha mãe era daquele tipo de mulher que batia na amante, jogava a cama fora, mas ficava com o alecrim. Não que ele ficasse isento dos cacete. Minha mãe batia no meu pai também, mas era um caos. Muitas mulheres são assim, né amiga? O marido trai. Elas não vão em cima do marido, elas vão em cima da amante, que às vezes nem sabe que o homem é casado. Quando minha mãe tinha 25 anos, tiveram minha irmã. Vou chamá-la de Camila. Um ano e meio depois, cheguei ao mundo de supetão, pois aparentemente eu não fui planejada. Minha mãe tinha um problema que não dilatava quando ia ter bebê. Então as duas nasceram de cesárea. E por ter sido no espaço curto de tempo, ela teve complicações no meu parto. Dizem que precisou até de transfusão de sangue. Quando ainda éramos bebês, ela resolveu vir para o Mato Grosso morar em uma madeireira. Meu pai trabalhava na Serraria e minha mãe cuidava de nós e da casa. Foi nessa madeireira que minha mãe partiu precocemente. Não demorou muito para outros familiares irem morar lá também. Meus avós, meus tios e tias. Eu tive uma infância feliz, Dani. Eu corria solta naquela fazenda, tinha muitas crianças. Então era o dia todo correndo para cima e para baixo. Tenho boas lembranças. Mas vamos ao fatídico dia 11 de agosto de 2002. Eu tinha 8 anos e minha irmã 9 era dia dos pais. Meu pai, para variar, não estava lá. Tinha ido para uma fazenda vizinha participar de um torneio de futebol. Ele era correntiano doente, adorava jogar bola. Inclusive nesse dia ele tinha pego o dinheiro do dízimo da minha mãe para pagar a taxa de inscrição. Naquele domingo, meu avô, que também trabalhava na serraria, disse para os netos que se ajudassem ele a catar os tocos de madeira, levaria a gente no rio. Pois bem, não precisou falar duas vezes, fomos todos. Aquela renca de gente para fazer o serviço. Lembro que ainda falei que como pagamento eu queria ir para o rio ou ganhar uma lata de ameixa. Enfim, fizemos o serviço e descemos para o bendito rio para se divertir. Fomos eu, minha mãe, minha irmã, minha avó, meu avô, uma prima também, uma tia, o esposo dela, uma filha, todo mundo. Chegamos lá e fomos direto para a beira d'água. Eu, como sempre, meia veiaca, só ficava na beirinha, pois eu tinha medo. Minha irmã, muito destemida, foi para o fundo com o marido da minha tia. Ele sempre foi muito brincalhão. Ele estava sempre arranjando passeios e brincadeiras para a gente fazer. Dani, foi tudo tão rápido que, de repente, meu tio gritou. A Camila sumiu. Como ela era muito atentada, as pessoas achavam que ela estava brincando. Mas ele disse assustado que era sério. E ali começou o tormento. Eu não vi mais... Eu não vi, mas minha mãe, no desespero, instinto maternal, ela pulou atrás da minha irmã. E depois disso, desapareceu. A minha irmã, ela ficava apontando a cabeça na água, cada vez mais longe, e meu tio atrás dela. Nisso, minha tia, a mulher dele, no desespero, também pulou na água. E a filha dela também. Uma se agarrava na outra e começava todo mundo a se afogar. A sorte que meu avô pegou um galho que estava na beira do rio e colocou para elas segurarem. Assim, salvou as duas. Dani, a minha avó, só sabia gritar desesperada. Eu estava perdendo minha mãe e minha irmã, ali na minha frente. Eu não podia fazer nada, eu não sabia nadar, era um desespero. Agora, escrevendo isso, vem na minha mente todo o sentimento que eu sentia ali naquela hora. E a minha ansiedade. Minha irmã foi salva por um homem que estava pescando debaixo da ponte. Quando ela estava passando da ponte, ele se agarrou na ponte, estendeu o pé para o meu tio e ele conseguiu pegar minha irmã pelos cabelos. Ela já estava desacordada. E até enorme, de tanta água que ela tinha bebido. Praticamente morta. Esse cara, então, começou a fazer manobras de ressuscitação nela. Foram minutos sem qualquer reação. Mas ela conseguiu voltar. Penso que esse cara, se não estivesse ali, ela também teria morrido. Primeiro, porque se passasse da ponte, não teria mais jeito. Pois, com certeza, a correnteza era mais forte. Segurando. Segundo, porque ninguém da minha família sabia fazer os primeiros socorros. Então, aquele homem salvou ali o que me restaria da minha família. Horas mais tarde que isso aconteceu, estávamos prontos para ir para a cidade mais próxima e enterrar a minha mãe. Eu precisava pegar minha sandália que estava dentro de casa. Meu Deus do céu, gente. Ai... Para ser um dia, né, feliz... Eu precisava pegar minha sandália que estava dentro de casa. Pedi para ir comigo, pois eu estava me cagando de medo. Porém, mais uma vez, me vi no desespero de ter que entrar naquela casa escura e fechada sozinha. Meu pai brigou comigo para eu ir pegar a maldita sandália. Jesus amado, eu fui igual um foguete. Catei a sandália e saí desesperada. Na parte da tarde, saímos da fazenda rumo à cidade para sepultar minha mãe. Levaram o corpo em cima de uma pampinha. E a gente foi de caminhão atrás. Que tristeza. Cabe ressaltar que ela não morreu afogada, Dani. Minha mãe não engoliu água. Minha mãe teve um mal súbito, um infarto, sei lá. Na certidão de óbito, diz morte desconhecida. Isso explica o fato dela não ter emergido como a minha irmã. Bom, Dani, enterramos minha mãe. Os dois foram, os dias foram se passando. E eu não lembro quanto tempo depois, mas logo após aquele baque, minha irmã caiu da cama. Tremia igual vara verde. E no dia seguinte, eu caí também. Dias depois, descobrimos... Ah, caiu de cama, né? Não dá cama. Descobrimos, então, que estávamos com malária. Desgraça pouca é bobagem, né? Essa parte me deixou uma certa mágoa. Assim como outros episódios que eu contarei nessa história. Quando a minha irmã adoreceu, eu lembro que uma das minhas tias comentando que poderia ser pela perda da minha mãe. Mas quando eu caí doente, no dia seguinte, eu ouvi as mesmas comentarem que eu estava querendo chamar a atenção, como se eu quisesse imitar a minha irmã. Já que eu era muito apegada a ela. Depois de sei lá quantos dias morrendo naquela cama, meu pai resolveu levar, ir pra beira da estrada, pegar uma carona e levar a gente até a cidade. E ver o que tínhamos. Deve ter sido uns dois dias de viagem. Um caminhão carregado de toras e uma estrada de chão péssima. Enfim, chegamos na cidade que ficava mais próxima. E lá o médico examinou minha irmã. Imagino que a pedido do meu pai, o médico então disse pro meu pai nos levar na cidade vizinha. A cidade que moramos atualmente. Pois havia mais recursos. Meu pai então nos trouxe. Chegando aqui, ficamos na casa de uns conhecidos. E novamente eu me senti negligenciada. Meu pai levou apenas minha irmã no hospital. E eu fiquei em casa. Então deixaram a Alice em casa, ardendo em febre. Me tremendo inteira. Foi quando a dona da casa, Fátima, me levou para o hospital também. Bom, eu cheguei no médico com 40 graus de febre. Mas eu dizia que estava tudo ótimo, pois eu me cagava de medo de hospital. No fim das contas, ficamos internadas sete dias. O médico disse ao meu pai que se demorasse mais um pouco, certamente não sobreviveríamos. Passou-se uns meses, não sei ao certo, mas a família decidiu ir embora da madeireira. Acho que não fazia mais sentido permanecer lá depois da tragédia. Então viemos para a cidade com meus avós. Nesse tempo, meu pai queria que ficássemos com ele, mas ele não tinha a mínima condição. Uma vez ele nos levou ao conselho tutelar para a gente falar que meus avós nos maltratavam para conseguir ter a nossa guarda. Moramos em uma kitnet com ele por um tempo, mas ele não tinha juízo, gente. Acredita que uma vez ele levou um amigo para morar com a gente por um tempo? O homem tinha preguiça até de andar. Um cabeludo que andava com as calças caindo, mostrando as cuecas. Eu tinha uma raiva daquele cara. A gente vivia em pé de guerra com ele. Ele nunca mexeu com a gente, mas imagina que perigo. Não demorou muito e minha avó pegou a gente de volta. Quase dois anos depois da morte da minha mãe, fomos embora para outra cidade. Um fim de mundo onde eu passaria os próximos cinco anos. Não demorou muito para meu pai ir atrás da gente. E lá chegamos a morar mais um tempo com ele em um cômodo alugado. Mas, Dani, só pela misericórdia. Ele costumava nos chamar de meus brotinhos. Imagino que por isso ele achasse que eu e minha irmã viveríamos apenas de água e luz. Ele saia à noite e voltava no outro dia. Andava com gente esquisita, se envolvia com mulher casada. Era só esse tipo de coisa. Quando morávamos com ele, era a irmã quem fazia comida. A minha irmã. Imagina uma criança de dez anos que nunca tinha cozeado na vida. Era arroz e frango todo dia. Ele comprava coxa e sobrecoja. Ela sapecava aquilo na panela. Quando a gente mordia, pingava sangue. Acho que por isso até hoje eu não curto mais essa parte da galinha. Eu era uma criança medrosa. Eu morria de medo do meu pai arrumar uma madraça que nos maltratasse. Eu morria de medo de ter que ir para um abrigo. Eu não podia ver um carro da prefeitura que eu achava que era o conselho tutelar. Eu me escondia embaixo da cama e chorava. Bom, acho que alguém falou para minha avó as condições que a gente estava. E então fomos morar com ela novamente. Ela morava em outro bairro. E essa cena foi icônica. Lembro que montamos em uma monaque verde uma bicicleta. Aquelas bicicletas que tinham um círculo no meio. Minha irmã pedalando e eu na garupa. Lembro que botamos nossas coisas numa malinha de mão que nem zíper tinha. Todas as nossas coisas coberam naquela malinha. Imaginem. Eu vesti uma saia preta rodada e um tamanco lilás maior que meu pé. Dando aquela bicicleta não tinha freio. Pegamos velocidade e descemos aquela rua de cascalha a mil por hora. Quando vi que passamos da casa da minha avó, que não íamos parar... Desculpa, mas eu tive que... Eu estou imaginando a cena aqui. Eu pulei com a mala, tamanca e tudo. Minha irmã só parou quando se meteu em um monte de areia mais na frente. Enfim. Dessa vez ficamos de vez com nossos avós. Meu pai naquela vida de bicho grilo sumia por um tempo e depois voltava. Ficava uns dias na casa dos meus avós e sumia novamente. A última vez que o vimos foi em 2005. Ele apareceu lá em casa com uma .38 na mala, que é uma arma, né? E alguns maços de cigarro, segundo ele, para vender. A gente pediu para ele nos levar para comprar balas e doces. Ele, então, nos fez a seguinte proposta. Se vocês ajudarem o pai a vender esses cigarros, a gente compra uma balinha. Acreditem? E, claro, aceitamos na maior alegria. Porém, quando estávamos na esquina de casa, seguindo para o boteco, minha avó apontou na rua gritando e xingando meu pai. Dizendo que as netas dela não iam para a porta de boteco nenhum. Tivemos que voltar para casa. E a gente ficou até com raiva da minha avó. Poxa, o que tinha demais duas meninas venderem cigarro na porta do boteco. Cigarro contra a bundeada. Lembro que meu avô ficou bem bravo com ele por conta da arma. E mandou ele sumir com aquilo da nossa casa. Dani, dias depois, nos despedimos dele. Ele estava indo para outra cidade trabalhar numa fazenda. Minha avó ainda brigou mais uma vez com ele, pois, além de não ter dado nada para a gente, ele ainda queria levar a nossa única coberta embora. Aquela foi a última vez que vimos nosso pai. Depois disso, em 2005, meu avô resolveu que íamos para um assentamento sem terra e lá fomos nós. Nesse assentamento, a gente lavava roupa no rio, buscava água para o consumo numa mina no meio da mata. Eu ia numa bicicleta para trazer o balde na garupa e duas garrafas, uma em cada lado do guidão. Minha irmã e meu avô iam com as carriolas para trazer 50 litros cada. Coitada da minha irmã. Eu não sei como não estourou as costas dela nessa época. Durante esse percurso de buscar água, ainda tínhamos que correr de uma porca gigante, que era do dono das terras. A bicha era brava. Ela tinha 12 porquinhos que andavam tocando o terror junto com a mãe. Foi cada carreirão que essa porca deu na gente. Morávamos numa barraca de lona. Dormíamos em tarimbas. À noite usávamos lamparinas, pois, obviamente, não havia energia elétrica. Lembro que meu avô tinha uma rádio velha e toda noite a gente ouvia a voz do Brasil. Até hoje, quando eu ouço aquele som da abertura, isso me remete à época dessa época. Eu estou imaginando cada detalhe da história dela. Vocês não estão entendendo, porque ela está contando tudo, né? Andávamos em um ônibus todo arrebentado para ir à escola, que era bem longe. Lembro que a gente saía às 10 da manhã para chegar à escola 1 da tarde. Era um poeirão lascado. Chegávamos duros de poeira, cílios marrons de terra. Essa labuta da escola durou um ano, pois tivemos que mudar de assentamento. Nesse caso, mudaríamos para o território de outra cidade. Meu avô mão de vaca não quis pagar o frete para a gente fazer a mudança. Devia dar uns 2 quilômetros. E para não ver nossa avó fazendo tanto esforço, falamos para ele que faremos a mudança sozinha com ele, pois nossa avó não aguentava. E lá fomos nós. Eu nem lembro quantas viagens nós demos entre um sem terra e outro sem terra. Fizemos toda a mudança de carriola, na força do ódio, um sol escaldante. Mas pelo menos poupamos nossa avó. Depois que mudamos para o nosso assentamento, tivemos que mudar de escola. Nessa outra escola estudávamos de manhã. O ônibus passava na estrada 5 da manhã. Então a gente acordava às 4 e ia para a beira da estrada às 5, para chegar à escola às 6 e lá esperávamos até às 7 começar as aulas. Dani odiava acordar cedo. Detalhe, nessa época de acasalamento das onças, a gente ouvia elas esturrarem na mata de madrugada. E tínhamos que andar nessa trilha para chegar na estrada e esperar um ônibus. Pensa no cagaço. Íamos eu, minha irmã e três meninos de barracas vizinhas. Ainda bem, porque se tivesse que ser só nós duas, acho que eu teria parado de estudar. Fizemos a sexta série nessa escola e eu e minha irmã estudávamos a vida toda na mesma sala. No quesito escola éramos o oposto. Eu adorava estudar, amava a educação física, jogava bola no intervalo das aulas, participava das gincanas, eu adorava. Minha irmã não gostava de nada. Ela não gostava de estudar, não participava de nada e ainda me fazia chantagem emocional para que eu pegasse lanche para ela. Pois ela não saía nem da sala de aula nos intervalos. Uma já a cor. Em junho de 2006, depois de um ano e meio no mato, meu avô desistiu do assentamento. Descobriu que o líder estava enrolando todo mundo. Então voltamos para a cidade. Como diz minha avó, ele ganhou terra sim, embaixo das unhas. Dani, eu esqueci de mencionar que éramos evangélicos, por livre e espontânea pressão dos meus avós. Eles eram da igreja adventista do sétimo dia. Essa congregação só deve perder para o testemunho de Jeová nas proibições. Não podia comer carne de porco, peixe de couro, não podia usar calça ou short. A gente não podia cortar o cabelo, pintar a unha e de quebra. Também não podia fazer nada aos sábados. Nunca participamos de festas juninas da escola, pois era do diabo. A Xuxa, coitada, era casada com o tio... A avó falava que a Xuxa era casada com o tio... Capeta e juntos eles tiveram a pobre na sacha. Lembro que eu adorava a música do Rebelde, mas eu não podia ouvir dentro de casa, porque Rebelde tinha pacto com o cão. Meu avô era religioso, então não podíamos nem fazer trabalho escolar com meninos. Imagine, eu nunca nem tinha beijado uma boca e eles com medo de eu engravidar. Eu até, que era uma crente obediente, congregávamos em casa, pois meu avô entrou numa paranoia, que não vem ao caso aqui. Então, eu quem lia os versículos e puxava a cantoria dos Inários. Inclusive, minha irmã me bliscava quando eu escolhia um hino longo. Meu avô não sabia ler, então geralmente aos sábados ele saía para a casa das pessoas para pregar a palavra, pois ele não sabe ler. Então, ele levava eu e minha irmã junto e a gente ia só no ódio. Lembro que ele falava, falava, falava e mandava minha irmã ler o versículo tal da Bíblia. Minha irmã, na ânsia daquilo acabar logo, lia os versículos na velocidade das músicas do Eminem. Então, quase sempre meu avô brigava com ela e mandava ela ler novamente. Eu estou aqui imaginando. Sobre eu respeitar toda essa questão religiosa, era mais para não querer desapontar meu avô, sabe? E minha avó. Já minha irmã, ela sempre foi rebelde. Ela cortava saias, cortava o cabelo. Eu não fazia nada que pensasse que poderia deixar minha avó triste e minha avó pistola. Eu morria de medo de apanhar. Por conta da religião, eu tinha que jogar bola com aquelas saionas enormes no meio da canela. O máximo que eu podia era botar um short por baixo da saia. Nessa época, eu tinha 12, 13 anos. Eu já tinha minhas paixonites. Inclusive, quando você diz no vídeo que era emocionada quando adolescente, eu dou risada. Eu me lembro das milhares paixões que eu tive. Eu era uma romântica incurável. Uma dessas paixões era Matheus. Ele era fominha por futsal. Sempre ficava na posição de goleiro. Então, acabávamos jogando bola juntos. E Dani, quando eu pegava a bola, ele gritava. Chuta a bola, irmãzinha. Meu Deus, eu queria morrer. Eu apaixonada naquele infeliz. Além de me ver como uma criança, não que eu não fosse. Ele ainda me chamava de irmãzinha. Bom, aos 14 anos, eu dei meu primeiro beijo. Fiquei com tanto medo do meu avô descobrir que fui dar o segundo só um ano depois. Foi mais ou menos nessa idade também que eu tive minha primeira crise de ansiedade. Foi na escola. E eu achei que eu ia morrer. Só que naquela época, não se falava muito a respeito disso. E tanto que meu professor de educação física me mandou pra casa e falou que eu deveria fazer exames do coração. Quando cheguei em casa, falei com meu avô que eu tinha passado mal e que tisse os sintomas. E ele disse que eu tinha o mesmo problema da minha mãe. Meu Deus, acho que aquilo se calcificou na minha mente. Até hoje eu tenho a sensação que eu vou morrer como ela, de infarto ou mal súbito. Inclusive, foi algo que eu falei na terapia. Pois eu não consigo me enxergar velha. É como se eu tivesse a certeza que eu vou morrer nova. Nessa época, eu arranjei meu primeiro emprego. Que, na verdade, foi mais uma escravidão. Minha avó trabalhava de empregada doméstica para um casal que tinha dois filhos. Um devia ter sete anos e o outro era uma bebezinha. Tinha um. Eles estavam procurando uma babá para cuidar do menorzinho aos domingos, na fazenda deles. Perguntei à minha avó quanto eles pagariam. E ela disse. Provavelmente vinte reais pelo dia. Então eu fui. Chegava na casa deles no domingo, por volta das oito horas da manhã. Eles arrumavam as coisas e seguíamos para outra fazenda. Quando chegava lá, a mãe e o pai deitavam no sofá, botavam uma fita da série Lost e lá ficavam até anoitecer. Eu não podia ir para longe com os meninos, mas também não podia passar perto deles. Pois o bebê ia querer a mãe, obviamente. E ela não queria ser importunada. Confesso que eu nunca tive jeito com criança. Eu não conseguia inventar brincadeiras ou algo do tipo. Então eu acabava ficando ali, cuidando para não deixar ninguém morrer e só. Na hora de almoçar, ela almoçava com a família enquanto eu cuidava do neném. Depois que almoçava, ela pegava ele, botava minha comida e pedia para eu comer na lavanderia. Eu lembro que eu apoiava o prato na máquina de lavar e comia em pé. Ai meu Deus. Tânia, esse povo ia embora dessa fazenda tarde da noite e me deixava na esquina de casa. Quase uma hora da manhã. No segundo domingo, eu estava com uma dor de dente enlouquecedora. Afinal, dentista, vacina, médico, era algo que eu só tinha ouvido falar. Da primeira vez que eu fui ao dentista, eu tinha 13 anos e fui sozinha. Lá me arrancaram um dente. Mais tarde, eu perderia outros. Enfim, voltando ao segundo domingo, eu estava com muita dor de dente. Ela me deu de pirona e a vida seguiu. Novamente, fiquei lá até meia-noite e eles me deixaram na esquina de casa. Ao todo, eu acho que eu fui três domingos. E falei para minha avó que eu não ia mais para aquele emprego. Então, minha prima disse que ia no meu lugar. Ela foi três domingos e também caiu fora. Dias depois, fomos lá receber o valor trabalhado. Ela fez as contas e não pagou as quantias de R$7,50 por dia. Sim, Dani. Domingo, das oito da manhã à meia-noite. Quinze horas em função de dois meninos, valia R$7,50. Como a gente era besta, agradecemos e fomos embora. Nossa, mas jogamos tanta praga nessa mulher. Filha da mãe, aproveitadora. Por isso, esse povo detesta leis trabalhistas. Depois dessa decepção, fui trabalhar no escritório de um tarado infeliz. Ele chamava Pedro. Foi a demissão mais rápida do meu currículo. Eu cheguei lá cedo. Ele disse que só precisaria atender telefonema e atender quem chegasse. Quando foi da hora do almoço, o telefone tocou. Era uma mulher e eu nem me lembro do assunto. Pois quando eu atendi, ele arrastou a cadeira dele até mim e passou a mão na minha coxa enquanto eu falava com a mulher. Dani do céu. Soltei uma tapa que era pra pegar na cara dele, mas pegou no pescoço. Nem sei de onde eu tirei essa coragem. Só sei que desliguei o telefone. Ele se afastou e me xingou. Eu levantei e quando eu estava saindo, ele falou, não precisa mais voltar. E eu disse, quem disse que eu ia voltar? Queria tanto arranjar um trabalho pra ter um dinheiro, mas estava difícil. Bom, nós nunca passamos fome, mas em compensação passamos muita vontade. Aos 14 anos eu nunca tinha comido pizza. Nessa idade eu achava que pêssego, kiwi, ameixa, morango, era fruta de gente rica. Pois lá em casa era só banana e laranja. Quando tinha. Roupa e sapato tínhamos geralmente de doações. É muito louco isso, sabe? Esses dias eu vi uma trend no TikTok, onde a mulher dizia que era dos anos 90 a 2000. Então ia aparecendo várias modinhas da época. Tênis da Sandy, Hello Kitty, meia colorida, saia plençada, computador caixotão, internet discada. E eu era daquela época e nunca tive nada daquilo. Eu lembro de uma colega de sala, éramos amigas, lá pela quinta série. Ela ia cada dia com um sapato diferente. Ela tinha uma mochila de rodinhas, bolsinha com cheirinho. E eu rezava pra ela enjoar de alguma coisa velha e me dar. O que nunca aconteceu. Nessa época minha irmã já estava namorando e as tias que não ajudavam em nada começaram a adaptar. Dizendo que logo minha irmã ia parecer grávida. Além disso, tinha um tio, primo nosso, que morava com a gente. Ele tentou mexer com a minha irmã algumas vezes. Ele morria de ciúmes dela. Aquele cão bebia e queria bater na gente. Era um inferno. O namorado da minha irmã, inclusive meu preferido até hoje, não baixava a cabeça pro meu avô e nem parecia meu tio. Eu morria de medo de uma hora eles brigarem. Então meu avô começou a fazer barulho na cabeça da minha avó. Dizendo que a minha irmã se casava. Ou minha irmã se casava, ou saia de casa, ou terminava aquele namoro. Minha irmã tinha 15 anos, gente. Olha a mentalidade desse povo. Foi mais ou menos nessa época, final de 2008, que minha avó então decidiu nos mandar pra cidade onde moramos atualmente. A gente foi morar com uma tia. Eu tinha 15 e minha irmã 16. Foi difícil pra minha avó. Eu via no olhar dela. Afinal, eu e minha irmã éramos meio que a alegria e a movimentação da casa. Não dávamos trabalho pra eles, em nenhum sentido. Mas imagino que por estarmos na adolescência, ela ficou com medo da gente desandar. Porém, pra todos, o motivo foi que lá era uma cidade pequena. Não tinha emprego, não tinha faculdade. E o futuro, o que realmente era uma verdade. Minha irmã então terminou com o namorado e fomos embora. Aqui começa uma outra fase da minha vida. Como eu disse anteriormente, éramos evangélicas. E aqui aos 15 anos eu comecei a me desprender das amarras religiosas. Graças a Deus. Eu lembro perfeitamente da minha primeira calçadinha que eu comprei. Eu nem tirava do corpo. Como diz minha avó, era tirar, torcer, sacudir e vestir. Minha tia tinha uma filha na mesma faixa etária que a nossa. Então começamos a sair, dávamos voltas enormes. Andávamos mais que notícia ruim. Dani era tão boa aquela liberdade que eu estava descobrindo. Começamos a conhecer gente nova. Fazíamos amizade. Até com os caras da pesada que estavam todos os dias na pracinha. A gente sabia que eles não eram flor que se cheire. Mas com a gente eles eram legais e educados. Aí ela botou um PS. Já morreram todos. Como a intenção era vir em busca de oportunidade, logo começamos a trabalhar. Minha irmã e com a minha tia ajudaram a limpar a casa de uma dona do salão de beleza. E eu consegui um trabalho de babá. Eu ganhava 150 reais no mês, estudava de manhã e trabalhava tarde. Confesso que eu fiquei muito triste, pois nessa época as aulas de educação física eram no período oposto. Então se a gente estudava de manhã as aulas era tarde. Mas eu trabalhava e eu não podia participar. Dani, nem me adentro muito nesse emprego, nem como eu vivia. Pois era um choque de realidade e desigualdade a cada respirar. Quando eu estava três meses lá, minha patroa comprou uma escola particular em sociedade com outra mulher. Isso mudaria muita coisa na minha vida. Ela ia à escola para ajudar as coisas, para ajustar as coisas. E eu ia junto com a neném para cuidar. E lá eu conheci Fernanda, filha da sócia da minha patroa. Viramos amigas logo de cara e ficamos conversando por horas. Eu acabei contando um pouco da minha história para Fernanda, que contou a mãe dela, Luz. Quando a escola começou a funcionar, minha patroa me dispensou, pois agora o filho dela poderia ficar no berçário da escola. Luz então me ofereceu um trabalho na escola, juntamente com uma bolsa. Gente, que ser humano iluminado era a Luz. Ela era professora, afetuosa, carinhosa. Meu Deus, o que essa mulher fez por mim, sem pedir nada em troca, foi algo muito raro. Porém, Dani, eu só consegui enxergar a dimensão que ela fez por mim muito tempo depois. Não que eu fosse ingrata, pelo contrário. Mas sei lá, quando somos adolescentes, a gente não vê a dimensão das coisas. Bom, então eu saí da escola estadual, que minha irmã e minha prima frequentavam, e fui para essa escola particular. Meu Deus, ali tive um choque cultural enorme. Eu vi a dimensão da desigualdade do nosso país. Gente, vamos falar que isso aqui foi há alguns anos atrás, né? Hoje eu sei que tem escolas públicas boas, melhoraram as coisas, mas ela está falando de alguns anos atrás. Lá eu fiz amizades que eu guardo com carinho até hoje, mas não foi fácil. O ensino era bem puxado, e olha que eu não era das mais burras. Mas a diferença do ensino era gigante. Lembro que algumas meninas tinham medo de mim. Imagina eu, uma neguinha de cara fechada, bocadura, no meio daquele monte de patricinha. Por outro lado, sempre tinha algum garoto no meu pé. Eu não sei, acho que eles me achavam exótica, só pode. Vira e mexe, eu recebi uma rosa, um bilhete, mas eu não retribuía nada. Porque eu gostava mesmo de Henrique. Ele era da minha sala, cabelo loiro, olhos verdes, meu Deus. Eu era muito caidinha por ele. E pasma em Dani, ele também gostava de mim. Só que a autoestima nunca foi meu forte. Então, eu me recuso a acreditar que o menino daqueles iria querer algo comigo. E eu me odeio por isso. A gente estava sempre fazendo brincadeira, se engalfeando. Bem coisa de adolescente. No meio do ano, Henrique mudou de escola. Ele foi estudar à noite. E só aí teve coragem de pedir pra ficar comigo. E eu fiquei incrédula, desacreditada. Um amigo em comum ajeitou tudo. E a gente ficou atrás de uma empresa, que era um ponto da meninada que queria dar uns pegas. Ficamos ali por um tempo, nos beijamos, abraçados. Ele morrendo de vergonha e eu mais ainda. Mas aí eu estraguei tudo. Pois uma semana depois, eu fui numa festa da escola. E lá eu fiquei com um cara, João. E eu já tinha ficado com ele algumas vezes. Ele vivia me mandando mensagem, mas eu não sei porquê. Eu não conseguia me apegar a ele. Detalhe, João também era um pitel. E nesse caso, eu também não entendi o que ele via em mim. Voltada a esse dia, os amigos de Henrique passaram e me viram com o João. Um deles balançou a cabeça assim, ó. Negativamente. E eu percebi que eu tinha perdido Henrique. Mas Dani, como eu ia saber que Henrique também não ficaria com outras mulheres? Ou se a gente ia ficar de novo? A gente não tinha nada. Ele não mandou uma mensagem sequer. Depois que ficamos naquele dia. E eu com minha baixa autoestima, jamais imaginei que ele fosse querer algo sério comigo. Ah, então, amiga. Você ficou lá. Ela ficou com esse cara, né? O Henrique, né? E ele não manda nenhuma mensagem. Não fala nada pra ela. Como que ela vai descobrir que realmente o cara queria algo com ela? Impossível, né? E foi assim que Henrique nunca mais falou comigo. Filho da puta, burro. Eu era tão apaixonada por ele. Por que ele não foi atrás de mim? Mas voltando à escola, lá fiz meu segundo ano do ensino médio. Como era bom. Voltei a participar das gincanas. Tinha noite do pijama, concursos, apresentações. Fui muito feliz lá. Estudava de manhã e era auxiliada por professoras no período da tarde. Mas não durou muito minha felicidade, não. Nesse meio tempo, minha irmã já era manicure no salão da patroa da minha tia. Lembra que ela ia ajudar na limpeza? Então. Então a patroa chamou minha irmã pra trabalhar com ela no salão. E lá minha irmã ficou quase 10 anos. Minha irmã era uma excelente manicure. E essa patroa também foi um anjo na terra. Que pessoa maravilhosa. Ela praticamente adotou minha irmã. Ela tinha um amor gigante por ela. Com mais de um ano morando com a minha tia, os problemas começaram a aparecer. Ela era devota à minha irmã. Mas comigo não era bem assim. Por qualquer motivo bobo, ela começava a ameaçar de me mandar embora pra casa dos meus avós. E quando eu digo bobo, era bobo mesmo. A última vez que ela me disse isso, foi porque perdi a cartela da exposição que estava acontecendo na cidade. Foi no último dia. E eu queria ir no último dia. Então meu vizinho ficou de ver se conseguia pra ir comigo. Quando ele conseguiu, ele foi lá em casa falar. Mas eu não estava. Então ele disse pra minha tia. Isso foi o motivo pra ela fazer um auê. Disse que eu era uma mentirosa. E ameaçou me mandar embora. Eu fiquei tão pé da vida nesse dia, que falei pra minha tia que ou saímos de lá, ou eu realmente voltaria. Falei pra minha irmã, né? Ou a gente sai daqui, ou eu vou voltar realmente pra casa da nossa avó. Minha irmã percebia a diferença nos tratamentos. Tanto que confidenciou pra patroa dela que estava difícil na casa da nossa tia. Pois ela pegava muito no meu pé. Sabendo isso, a patroa dela resolveu nos ajudar a sair de lá. Fizemos tudo escondido. Achamos uma kitnet e a patroa dela assinou um termo de responsabilidade por qualquer coisa que nós fizéssemos. Pois o proprietário não queria lugar pra duas meninas tão novas. Na visão dele, a gente poderia dar dor de cabeça. Fui num sábado à tarde e levei tudo escondido da minha tia. As clientes da minha irmã fizeram um chá de panela pra casa dela. Deram panelas, toalhas, vasilhas. Minha irmã comprou uma geladeira velha de uma cliente e um fogão velho de outra. E lá fomos nós comunicar aos meus tios que a gente estava saindo de casa. Acredita que a minha tia disse que se a minha irmã quisesse ir, ela poderia ir. Pois ela já tinha 18. Mas eu não sairia de lá. Puts, gente. Aquilo era justo por minha causa. E ela meteu essa. Minha reação foi chorar. Nisso, meu tio, que já devia estar querendo se livrar da gente, falou... Uai, Rosa. Deixa elas irem. Se elas querem, não tem por que impedir. Ufa, nos mudamos. Dani, o primeiro mês passamos com creme crack, leite e toddy. Meu Jesus amado, não foi fácil. A gente tinha fogão e geladeiro, uma cama, um guarda-roupa e um sonho. Minha irmã namorava naquela época, então tinha dias que dormiam os três numa cama só. Nesse tempo, eu estava na escola particular. E aí, as coisas começaram a ficar complicadas. Eu ganhava 200 reais, além da bolsa. Luísa ainda me pagava com uma ajuda de custo. Só que esse valor não fazia nem cócegas, né? O aluguel era 650. Minha irmã arcava com quase tudo. Como manicure, ela ganhava uns 2 mil reais. Eu pagava água e luz, se eu não me engano. Só que minha irmã começou a jogar na minha cara que eu não pagava quase nada. Juro que hoje eu não julgo tudo que minha irmã fez. Éramos duas meninas, querendo ou não. O peso e a responsabilidade que a minha irmã carregava era enorme. Ela agia como se fosse minha mãe. Ela tentava me proteger. Eu sei que tudo que ela fez foi pensando no meu bem. Mas ela não sabia muito bem como fazer às vezes. Fui para o terceiro ano do ensino médio. E agora seria um ensino integral. Era o dia todo de aula. E como já não podia trabalhar na parte da tarde, Luiz então me colocou na portaria da escola. Eu recebia e entregava os alunos. Em razão disso, eu já não ia almoçar em casa e às vezes eu não levava comida. Nessa época foi difícil. Eu tinha 17 anos e completamente perdida. As crises de ansiedade eram frequentes. As coisas na escola não iam tão bem quanto antes. Comecei a me afastar das minhas amigas, inclusive de Fernanda. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu me sentia desorientada. Eu me sentia abandonada e por todos. Minha irmã atendia as clientes em casa e estudava à noite. Nessa época, a patroa dela tinha ido embora da cidade. Eu estudava o dia inteiro e à noite eu ficava vagando pelas ruas. Eu parava numa praça que tinha no centro e ficava lá, deitava num banco e chorava. Parece que minha vida não tinha sentido. Acho que eu estava meio depressiva e não sabia. Eu só queria ser cuidada, ser percebida. Nessa época, eu comecei a beber e experimentei maconha. Minha irmã meio que vivia a vida dela com o namorado. Final de semana, ela ia para a casa dele e não perguntavam se eu queria ir junto. Então, eu ficava em casa, eu saía com conhecidos, bebia descontroladamente e a vida ia seguindo. Quando cheguei na metade do terceiro ano, eu resolvi que sairia da escola. Eu já não me sentia em casa. Eu dormia nas aulas, pois eu ficava vagando igual uma maluca nas ruas. Eu ia dormir tarde da noite e também para minha irmã parar de jogar as coisas na minha cara. Eu saí da escola no meio do ano letivo e fui estudar à noite com a minha irmã. Detalhes, Dani. Antes de sair da escola, minha irmã disse que me daria algumas clientes para eu começar a trabalhar como manicure. Eu pego as coisas muito fácil, então eu já fazia um e-bem. Acontece que quando eu saí da escola e toquei nesse assunto, ela não lembrava que tinha dito isso para mim. Que se ela passasse algumas clientes dela para mim, ela ficaria no prejuízo. Todo castigo ainda era pouco para essa. Que vos fala. Depois dessa, fui procurar um emprego. Achei um perto de casa, num salão de beleza. Fiquei lá um ano, era puxado. No dia de sábado, eu saía de lá às 11 da noite. As costas podres, mas eu ganhava bem. O problema, Dani, é que eu estava no auge da minha revolta com o mundo. E naquele salão, eu ouvia cada futilidade, cada absurdo, que me dava até a dor física. Eu não podia dar uma cadeirada em ninguém. Fiquei lá mais de um ano, então decidi que não queria fazer unha para sempre. Então encontrei um emprego de auxiliar de faturamento numa revenda de agrotóxicos. Fiquei por quase cinco anos. Lá eu sofri cada tipo de assédio, que só pela misericórdia. Eram dois sócios casados, com filhos. Mas um deles tentava me conquistar a todo custo. Logo no começo, em um horário de almoço, a gente ficava só os dois na loja. Ele praticamente me encurralou no balcão. Colocou algo no meu bolso e me deu um beijo, que foi no rosto. Pois eu virei na hora. E ele foi embora. Eu fiquei em choque, sem reação. A coisa que eles tinham botado no meu bolso era R$400. Bom, acho que ele achou que eu era puta, né? E, além do mais, uma puta barata. Porque se eu fosse cobrá-la, eu não ia cobrar R$400. Quando ele retornou do almoço, eu fui na sala dele me tremendo e coloquei o dinheiro na mesa. E disse que eu sabia quanto eu ganhava de salário e eu não queria nada além daquilo. Esse homem ficou da cor de um pimentão. Disse que eu interpretei mal, que jamais seria a intenção dele tentar me comprar. Ainda meteu a desculpa que tinha visto uma calça linda numa vitrine e imaginou que ficaria perfeita em mim. Com 17 anos, então, eu conheci Júnior. Eu estava voltando da casa de uma amiga, tarde da noite, no sábado, sozinha e a pé. Olha o perigo. Júnior estava passando de caminhonete junto com o amigo. Diminuiu a velocidade e foram falando comigo. Me ofereceram carona. O amigo dele fazendo de tudo para que eu ficasse com Júnior. E eu? Bom, eu entrei na caminhonete com dois estranhos. Nem lembro pra onde foi o amigo de Júnior. Mas sei que ficamos no carro, só nós dois, e nos beijamos. E ali se iniciaria uma história de romance. Dali em diante, começamos a trocar SMS todos os dias. Ele ia me ver em casa. Detalhe, eu era virgem. Eu tinha certeza que só perderia minha virgemidade com alguém que eu amasse ou namorasse. Até porque eu tive muitas paixonites e juras de amor, né? Daniel, eu confesso que a essa altura da minha vida, eu já estava subindo pelas paredes. Sempre fui muito curiosa. Então eu já me masturbava e conhecia meu corpo. Toda vez eu e Júnior ficávamos, era um Deus nos acuda. Eu faltava infartar de vontade. Mas me mantive firme. Diz que só namoraria. Só namorando eu faria sexo. Júnior relutou a sair nos frases de semana. Não queria relacionamento. Ele tinha a mesma idade que eu. E tudo... E também nunca tinha namorado. Enfim, Júnior resolveu me pedir em namoro. Após alguns meses me cozinhando em banho-maria. Acho que ele pediu em namoro. E um dia e dois dias depois, eu já estava pronta para o balacobaco. E lá fomos nós para a minha primeira vez. Num pampinha no meio de uma plantação de soja. Começamos então o ralo e rola. E achei que eu fosse morrer de dor. A bunda roçando naquele freio de mão. O negócio não entrava nem com reza. E eu me cagando de medo de alguém chegar. Até que eu desisti. Pedi para ele parar e tentarmos no outro dia. Ele prontamente me atendeu. No outro dia lá fomos nós novamente. Agora, perto de um pequeno aeroporto da cidade. Dessa vez conseguimos. Mas, como desgraça pouca é bobagem. A camisinha estourou e ficou um pedaço dentro de mim. Quando terminamos de colocar a roupa, quem chegou? Sim, sim, sim. A polícia. Meu Deus. Dois menores. O pampinha sem documento. O motorista sem habilitação. Os policiares deram sermão na gente. E um deles falou. Por que vocês não vão para o motel? Eu um tanto inocente, né? Pois menores não entram em motel. Mas tudo bem. Fizeram o Júnior ligar para um amigo. Que foi lá de moto junto com o pai. Para nos buscar às três da manhã. De lá fomos direto na farmácia. Comprar uma pílula do dia seguinte. A essa altura, eu já estava sentindo o bebê até chutar na minha barriga. Que ela falou, né? Transei e engravidei, né? Hum. Naquele mesmo ano, eu terminei o ensino médio. Então, resolvi adentrar a faculdade. Eu queria fazer direito. Acho que meu avô plantou essa vontade em mim. Como sempre tive a resposta para tudo, eu era boa de argumentar. Ele dizia que eu seria uma ótima advogada. Mas eu não sei por que comecei a administração. Na verdade, nem sei o porquê as pessoas me diziam que se eu fizesse a administração, eu não corri o risco de ficar desempregada. Fiz dois semestres e falei, isso não é para mim. Desisti. Resolvi fazer o que eu queria. Direito. O problema, Dani, é que bem quando comecei o curso, meu relacionamento com o Júnior acabou. Eu não vou adentrar em motivos, mas digamos que acabou por imaturidade. Foi uma coisa tão boba que culminou no término, que se a gente fosse maduro, talvez a gente tivesse resolvido em dez minutos. Quando terminamos, eu achei que eu ia morrer. Fiquei com 39 quilos. Enchi a cara, fazia merda e depois me arrependia. Enfim, sofri. Tinha nele minha família, meu porto seguro. Sei lá. Foi uma fase difícil e isso refletiu na minha faculdade. Pois eu faltava aula para encher a cara. Sofri igual uma cachorra, mas dei a volta por cima e continuei minha vida. Hoje o Júnior é casado, tem uma filha linda e eu desejo que ele seja muito feliz. Apesar de tudo que causamos um ao outro, quando terminamos, eu não tenho um pingo de raiva nem rancor dele. Bom, a vida seguiu, conheci outras pessoas, a maioria em busto. Os que não eram, queriam algo sério. Gente, era uma loucura. Eu dava um beijo no cara e ele já vinha falar em namoro e eu caía fora. Eu não confio em pessoas que nem conhecem direito e no outro dia já querem te namorar. Com alguns meses de solteira, conheci Francis. E entre uma e outra, ficamos por quase um ano. Era meio esporádico, sabe? Mas eu insistia que gostava dele. Até que começamos a namorar. Dani, eu sei que existe mulher doente de ciúme. Mas acho que a maioria é assim porque a outra pessoa não passa confiança. Vai aprontando aqui, ali e a mulher vai ficando maluca. Porque foi isso que aconteceu comigo. Era uma mentirinha aqui, uma saídinha ali. Eu fui ficando paranoica. Comecei a vasculhar celular, redes sociais, essas coisas. Lembro que uma vez ele e o amigo deram perdida em mim e na namorada desse amigo. E ela foi na minha casa pedir pra eu ir junto com ela procurar eles. Eu fui na parceria, porque me recusa a prestar esse tipo de papel. Na segunda saída, que ele quis me dar um perdido, eu me arrumei linda e bela e saí com as minhas amigas. Pois eu nunca fui de deixar o homem subir em mim. Mas como nunca pude contar muito com a sorte, furtaram minha bis naquela noite. Com bolsa e celular, documentos e tudo que tinha direito. Estava tudo guardado no baú. Confesso que colaborei com o ladrão, né? Pois deixei a chave pendurada. Ah, para, né Alice? Aí não dá, né? Deixei a chave pendurada na moto. Bom. Aí você pediu pra ser roubada, né amiga? Infelizmente. É... Esse namoro não foi de todo ruim. Passa, eu não continuaria com ele, pois eu detesto moto. Eu acho que essas motos grandes, verdadeiras armas na mão de gente que bebe, não tem responsabilidade. Depois que terminamos, não demorou muito e ele comprou essa bendita moto. Não deu cinco meses e recebi a notícia que ele tinha matado uma criança atropelada na cidade. Ele estava alcoolizado. Hoje eu sei que ele responde em liberdade, enquanto aguarda o julgamento e a ex virou atual novamente. Nessa altura, eu e minha irmã estávamos construindo nossa casa, financiado pelo programa Minha Casa e Minha Vida. Apesar de pagarmos meio a meio, a iniciativa de comprar a casa foi totalmente mérito dela. Anos mais tarde, eu viria a saber que ela queria comprar nossa casa própria, pois tinha medo de morrer e me deixar na sarjeta sem ninguém. Foi puxado para comprar essa casa. Isso só foi possível, pois o construtor era primo de Júnior, aquele namorado na época. Ele nos conhecia e sabia da nossa índole, então parcelou a entrada em 30 vezes. Ele foi um anjo para nós, pois jamais teríamos como dar aquele valor. Anos depois, ele morreu numa queda de um avião agrícola, tadinho. Bom, Dani, já estávamos em 2017. Eu estava curtindo minha solteirice, totalmente desinteressada e em compromisso. Quando algum peguete vinha com essa conversa, eu já fugia para as colinas. Mas tem coisas que a gente não domina, né? Terminei com o Francis, o trambolho, no final de fevereiro. Quando foi dia 28 de maio, depois de uma bela cachaçada na casa de uma amiga, eu recebi um oi no Facebook. Cá entre nós, isso era o que mais tinha, né? Homem dando oi no Facebook. Aquele oi eu respondi, lembro que pensei na hora. Lá vem mais um chato perguntar o que eu estou fazendo de bom. Mas não era a frase que veio depois. Ele descreveu o seguinte. A gente não se conhece, mas tive esses dias num pub e te achei bonita. Aí você apareceu nas minhas sugestões de amizade e pensei, olha a menina bonita do pub. Gente, aquilo me fez querer prosseguir a conversa. E depois de uma semana se falando por mensagem, eu resolvi me encontrar com ele. Foi no boteco que tinha na frente da faculdade. E a essa altura da minha vida, eu já assistia caso criminal. Então eu tomei todos os cuidados para não virar uma estatística. Bom, eu saí do intervalo, pois se eu saísse do final da aula... Ah, saí do intervalo, pois se eu saísse do final da aula, um pouco tempo, não teria mais ninguém para me acudir, se fosse o caso. Deixei uma amiga de plantão, se eu mandasse um oi, era para ela ir lá e me arrastar embora. Então eu fui lá conhecer o tal Romeu. Dani, sempre detestei homem que tentava mostrar que tinha coisas. Porque na mente deles, mulher só fica interessada por homens que tem coisas. Mas eu gosto de homens que tem assunto, né? Eu também não gosto de homens que forçam a ser engraçado, convencional, homens sem higiene. Romeu, ele não tinha nenhum dos defeitos que eu não gostava. Ele tinha um papo ótimo, 28 anos, trabalhador, educado, limpinho, cheiroso, bonito, sensato. Pensei, fodeu. De lá para cá, não nos desgrudamos mais. Estamos juntos há 7 anos. Com 3 meses juntos, viajei com ele para Minas Gerais. De lá, fomos ao Rio Grande do Sul visitar a avó, que ele não via há muitos anos, e rodamos metade desse país. Naquela época, depois de um dos meus chefes querer cantar de galo para cima de mim, na frente dos outros, eu pedi demissão. Eles me pagaram tudo como se fossem eles que tivessem me mandado embora. Então, recebi o valor legal, então eu comprei uma bis, a motinha, já que a minha estava em algum canto da cidade, carregado por aquele trombadinha safado. Ah, ela não gosta de moto, mas tinha uma bis, né? Tudo bem que eu também não gosto de moto, tinha uma buvilete, então eu não vou te julgar, amiga. Deixa eu beber minha água, porque a história é grande, vocês estão vendo, né? Quem falar que eu não posso beber água nos vídeos, eu vou botar a história de 10 minutos para vocês, hein? Quando eu voltei de viagem, eu já comecei a trabalhar em outra empresa de agrotóxicos, que havia entrado em contato comigo enquanto eu viajava. Agora eu era analista de faturamento e a faculdade já estava na reta final. Em 2020 eu terminei a faculdade, mas, nossa, eu saí de lá tão desesperançosa, desanimada, pois eu trabalhava em algo que não tinha absolutamente nada a ver com a minha área. Eu não podia me dar o luxo de sair do meu emprego para arriscar um estágio, uma vez que eu tinha que pagar as contas. Tinha a mensalidade da casa, que não era barata, água, luz, comida, parcela de uma coisa e outra. Eu tinha muito medo de ficar desempregada e eu não consegui pagar minhas contas. As pessoas falavam tanto na tal prova da UAB, que era quase impossível passar, que aquilo tinha entrado na minha mente. Então eu decidi que eu não iria seguir a área do curso de Direito. É aquele que eu ralei 5 anos para fazer. A verdade é que eu sempre tive a síndrome da impostora. Eu nunca me achava boa o suficiente para nada. Se fulano que era melhor do que eu não conseguiu, como eu vou conseguir? Nossa, eu acho que eu tive essa síndrome também, amiga. Ainda bem que passou, né? Eu tinha um medo muito grande de me frustrar e também de frustrar as pessoas à minha volta. Medo de errar, de acharem que eu era uma burra incurável. Então continuei nesse trabalho sem qualquer esperança de que um dia atuaria no Direito. Os anos foram passando e eu já estava quase 6 anos nessa empresa. E as coisas não iam bem com a gerente da loja, que antes matava e morria por mim. Mas em 2022, por questões políticas, ela virou a casaca. Nossa, é o segundo vídeo que eu gravo essa semana que deu xabu por causa de questão política, né? Eu confesso que eu também não facilitei a vida dela, pois eu não baixava a cabeça. Ele estava ficando maluco, gritava com os subordinados na frente de todos. Começou a demitir geral. E os que ele não demitia começaram a pedir demissão, pois não aguentavam mais aquele ambiente hostil. Eu fui tomar das dores e algumas que viam reclamar dele por mim. Aí, juntando questão política, o trem descarrilhou. Nessa época, eu já estava fazendo terapia há 6 meses. E a queixa, além de tudo, é que já havia me acontecido na vida. Era uma situação insustentável naquele trabalho. Meu terapeuta sempre batia na tecla. Por que você aguenta isso? Você é uma mulher forte, muda a rota. Mas eu tinha medo do incerto, de sair do emprego e não encontrar nada. Apesar de eu já estar morando nessa época com o meu e ter agora uma certa segurança. Esse questionamento dele surgiu efeito. Então, em março de 2023, resolvi que eu ia tentar a prova da UAB. Mas já deixei bem claro na minha cabeça que se eu tentasse duas vezes e reprovasse, eu não tentaria novamente. Comecei, então, a estudar para a primeira fase. Tudo do absoluto zero. Afinal, além de não ter sido a melhor aluna da sala, já havia se passado quase 3 anos que eu tinha me formado. Eu precisava refrescar 5 anos de matéria. Quando foi dia 12 de junho, dia dos namorados e aniversário da minha irmã, diga-se de passagem, eu cheguei para trabalhar e minha chefe me chamou para conversar. Cheguei lá e ela disse, ele conseguiu que te mandasse embora. E ali eu soube que meu gerente já tinha pedido minha cabeça há tempos. Eu estava demitida. Confesso que eu fiquei um pouco surpresa, porém infinitamente aliviada. Pois, como eu disse, eu já morava com o Romeu, então eu já não tinha tanto medo assim de morrer de fome se eu não tivesse um emprego. Foi um sentimento de livramento enorme, pois eu estava realmente ficando doente. Dia 13 de junho, já estava dedicando minhas 8 horas ao estudo. Dia 9 de julho, eu fiz a prova. E quando eu conferi o gabarito, eu vi que eu tinha passado. Ah, que legal. Dani, acredita que meus tios e minha avó chamaram um carro de som para me parabenizar? Meu Deus, eu sabia que torciam por mim, mas não imaginava que era tanto. Eu chorei muito. Inclusive, esqueci de mencionar que quem pagou minha inscrição para a prova foram meus tios. No almoço de domingo, eles se propuseram a pagar, pois segundo eles, eu passaria de primeira. Bom, a primeira fase já tinha ido. Agora era estudar para a segunda. E essa me humilhou de todas as formas. Como não tinha tido quase nenhuma prática na época da faculdade, foi difícil estudar para essa fase. Ela é composta de uma peça processual e quatro questões discursivas. Estudei, chorei, estudei, surtei, estudei, chorei. Em setembro aconteceu a segunda fase e eu passei. Porém, até eu ter certeza, eu fui torturada um mês inteiro aguardando o resultado. Dani, para você ter uma ideia, eu saí da sala aos prantos, pois para mim eu tinha reprovado. A volta para casa dessa vez parecia um velório. Eu chorei o caminho todo. Romeu em silêncio absoluto e minha irmã e meu cunhado e minha prima tentando melhorar o clima sem sucesso. Depois que saiu o resultado, Romeu disse que passaria a me chamar de doutora drama. Agora eu precisava encontrar um emprego, né? Lá vou eu procurar algum escritório que aceitasse e eu com experiência zero. Porém, mais uma vez, contrariando minhas expectativas baixas, na primeira tentativa eu consegui. Entrei como estagiária em 2023. Em fevereiro de 2024 eu fui efetivada e agora eu sou uma advogada. Alice, eu estou até emocionada por você. Gente, pensar, porque assim, tudo que ela passou, né? Lembra? Três horas para ir para a escola, uma hora para ir para a escola. E você ver ela que hoje eu sou uma advogada, não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. Hoje estou aqui ganhando metade do que eu ganhava no outro emprego. Mas eu sei que é o começo e os começos são difíceis. Às vezes me frustro com as situações que acontecem por aqui, me questiono se vai dar certo, me sinto insegura para participar de audiências, mas peço calma a mim mesmo. Estou começando, não tenho nenhum ano de experiência. Tento me imaginar daqui a dez anos. Inclusive, Dani, quero deixar aqui algo que vi num vídeo aleatório no TikTok, que me fez pensar muito quando estava num antigo trabalho. Espero que possa ajudar alguém também. No vídeo uma pessoa dizia, na caixa de perguntas, que estava pensando em mudar de área, mas se sentia muito velha há 30 anos. E o cara respondeu o seguinte. Pensa que para se aposentar faltam 30 anos, ou seja, você ainda tem 30 anos para trabalhar. Por que não trabalhar em algo que você goste? E é verdade. Enfim, hoje eu tenho uma vida legal com algumas recessões financeiras, mas comparado às recessões que eu passei na infância, acredito que eu venci na vida. Eu ainda sofro de ansiedade generalizada, mas hoje consigo identificar os sintomas, e com isso eu não tenho mais crises. Eu tenho muitos pensamentos catastróficos. Estou sempre com medo de perder as pessoas que eu mais amo, medo de morrer também. Como diz os racionais, peço mil fita, vou enlouquecer, mas sigo firme. Eu e Romeu nos damos bem. Ele é um homem multitarefas, me trata muito bem. E até o momento nunca me deu motivos para que eu pense ao contrário. Dividimos as tarefas de casa, inclusive ele é mais organizado que eu. Em 2021 ele financiou nossa casa e hoje moramos juntos. Não teve pedido de namoro, não teve pedido de casamento, ele é péssimo com datas. Não é de mandar flores, é que eu até prefiro, pois não curto muita melação, declaração pública, essas coisas. Prefiro que a pessoa demonstre, que faça no dia a dia, e isso ele faz muito bem. Fala e prova que me ama todos os dias. Tem seus defeitos, claro, mas as qualidades são infinitamente melhores. E assim vamos vivendo. Enquanto existe amor, reciprocidade, não temos filhos e eu sinceramente acho que não quero. Pode ser que isso mude, mas do jeito que o planeta caminha, tendência é eu querer menos ainda. Hoje, apesar de ter crescido na igreja, sou cética para muitas coisas. Eu tenho pavor da religião. Para mim, isso limita as pessoas e as faz aceitar coisas inaceitáveis. Acho muito louco como as pessoas tentam dar sentido para coisas que não fazem sentido. Como, por exemplo, quando dizem que uma pessoa está com câncer porque é da vontade de Deus que ela passe por aquilo. Afinal, tudo acontece da maneira que Deus planeja, mas pedem orações a Deus para curar o mesmo. Então, acho meio incoerente isso. Eu não acredito que as pessoas tenham o dia certo para morrer. Se uma pessoa sofre um acidente, se salva, foi um livramento. Deus salvou ela da morte, mas por que salvaria se é Ele quem decide o dia que ela vai morrer? Ela está falando por que ela não acredita mais na religião, né? Eu não acredito que gente ruim paga aqui. E as coisas boas acontecem com pessoas boas. Talvez isso ocorra em outro plano, se Ele existir. Porque aqui na Terra já vi tanta gente boa sofrer. Enfim, já tive minhas crises existenciais sobre a existência de Deus. Porque Deus, que as pessoas descrevem, simplesmente não entra na minha cabeça. Então, eu decidi que acredito em Deus da minha maneira. Acredito que exista algo além, bem e mal, mas não da forma tradicional. Também não acredito em alma predestinada a ficar junto. Hoje eu estou com o meu, espero que a gente fique junto por muitos anos. Mas se não der certo, tudo bem, é a vida. Isso não quer dizer que não deu certo, porque Ele não era o amor para a minha vida. Quer dizer que deu certo enquanto os dois fizeram dar certo. Enfim, Dani, essa é a minha história. Ela mandou várias fotos aqui para mim, né? Para eu ver os personagens. E realmente eu fui imaginando, assim, cada um de vocês. Bom, Alice, nem tenho muito o que falar, assim, da sua história. Porque eu acho que você já contou tudo. Eu gosto das histórias longas. Porque não é uma história, assim, que eu vou aqui dar a minha opinião. Eu acredito, assim, por você e sua irmã, vocês terem ficado órfãs, né? Muito cedo. Tem aquela responsabilidade mesmo, sabe? Eu falei isso num vídeo que eu gravei ontem. Eu perdi meus pais cedo também. Eu digo cedo porque com 24 anos eu já não tinha nem meu pai nem minha mãe. Então, assim, eu acho cedo. Agora, imagina uma criança de 8 anos de idade que vai ficar dependendo de alguém para criá-la até os 18 anos, como foi o caso seu e da sua irmã, né? Dependendo ali da boa vontade de alguém para abraçar, acolher aquelas duas crianças. Então, eu imagino que você e sua irmã, vocês cresceram muito unidas, né? Eu acho que é por isso que eu e meu irmão também, a gente é muito unidos. Por a gente ter crescido, assim, digamos, sozinhos, né? Ter enfrentado muita coisa na vida da gente sozinhos. E vocês tiveram, assim, muita força, né? E digamos também que muita sorte, assim, querendo ou não, a sua tia acolheu vocês. Vocês estiveram ali. E na hora que vocês também resolveram sair da casa dela, vocês foram bem fortes, assim, vamos fazer a nossa vida dar certo. E você fez a sua vida dar certo, né? Poxa, você lá atrás, igual você disse, você quase decidiu estudar. Você andava 3 horas. Você saía de madrugada. Você ouvia a onça. Então, sabe, é muita vontade de querer vencer a vida. Eu tenho certeza que você vai vencer. Sempre que você vê uma dificuldade no seu caminho, pensa em tudo que você passou lá atrás. Pensa em tudo que você passou pra chegar até aí. Você vai ver, assim, não, eu fui forte até aqui, eu vou continuar sendo. Eu não tenho dúvidas que você será uma grande advogada. Como você disse, tem um ano que você tá na sua área. A gente leva um tempo. Eu fiquei anos, anos. Então, Alice, eu não tenho dúvidas que você será uma grande advogada. Porque você não tem... Você acha que tem medo das coisas, mas você é muito mais forte do que você imagina. Pelo tanto de coisa que você contou aqui pra gente. Eu também fiquei fora da minha área por anos. Eu me formei em comércio exterior. Gente, eu trabalhava com logística no Brasil. Vocês têm noção de quantos anos eu fiquei fora da minha área? Quando eu entrei na Amazon, Eu tinha muito medo também de aplicar pra minha área. Porque eu pensava, ah, nossa, tô tantos anos fora dessa área, não vou conseguir. Então, eu cheguei lá, né, como já contei aqui, escaneando caixa, fazendo palet, essas coisas. Mas até que surgiu uma vaga pra ser assistente de gerente. E eu tinha, assim, muito medo de aplicar, porque eu não confiava, assim, em mim. E foi muito de supetão. Porque um dia, eu conversando com o operation manager, ele já conhecia meu trabalho. Já sabia que eu... Eu já ensinava o pessoal que chegava na Amazon. Eu era do learning nessa época. Então, eu ensinava o pessoal, né, que chegava, como trabalhar. E eu falei com ele, assim, ai, eu vi que tem uma vaga, assim, assim, assim. Como que eu faço pra aplicar, Royce? Aí, ele falou assim, ah, vem no escritório comigo. Gente, eu achei que ele ia me mostrar a vaga. Não, eu já sentei ali pra fazer uma entrevista. Então, assim, eu acho que se não fosse nesse supetão, talvez eu nem tivesse aplicado. Porque eu ia ficar com muito medo. E ali, ele começou a fazer entrevista comigo, começou a me perguntar um monte de coisa. Eu falei que tinha vários termos técnicos ali que eu não sabia. Porque, primeiro, que era em inglês. E, segundo, que eu tava fora da minha área há muitos anos. Mas, que eu era muito dedicada. E que eu ia aprender. E, assim, eu fui contratada. E, assim, depois eu fui subindo de cargo. Então, assim, não tenha medo, sabe? Se joga. Tá com medo? Vai com medo, né? Tenho certeza que você faz terapia, você tem ansiedade. Seu terapeuta já falou isso pra você. Alice, sinto muito pelo que aconteceu com a sua mãe. Eu imagino, assim, claro, você cresceu com aquele medo, assim, de perder a sua irmã. Você cresceu com medo de, igual você falou, de morrer cedo. Porque eu também, a minha mãe teve um aneurisma dormindo. E toda vez que eu tenho dor de cabeça, cara, eu acho que eu vou ter um aneurisma. Sabe? Então, isso também ficava muito na minha cabeça. Porque a gente teve isso dentro de casa, né? A gente viu isso acontecer perto da gente. Então, são coisas que realmente ficam na nossa cabeça. Mas são coisas também que a gente não tem que viver em função disso. Que a gente tem que aprender a lidar com essas ansiedades. Pensamentos catastróficos aí que a ansiedade traz pra gente, né? Eu tenho certeza. Hoje eu também lido muito bem com a minha ansiedade. Sei lidar com as minhas crises. Sei quando elas estão vindo. Sei controlar. Não é à toa que eu tenho um livro sobre isso, né? Que tá aqui embaixo. Eu vendo lá no Hotmart. É um e-book. Porque eu não lancei o livro em papel. Mas é um livro que já ajudou muitas pessoas também. Bom. Eu amei a sua história. Eu tenho certeza que todo mundo aí gostou também. Todo mundo deve estar aí deixando um recadinho bem especial pra você. Sinta-se abraçada por todas nós. A gente tem certeza, ó. Você é sucesso. Você vai longe, tá bom? Um beijo pra você. Um beijo pra sua irmã. Um beijo pra Romeu. Que sua vida seja muito abençoada. Que você tenha muito sucesso. E quem sabe um dia a gente poder se encontrar e te dar um abraço aí pessoalmente. Tá bom? Beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.